Muito bem, muito boa tarde a todos os presentes, em nome da direcção do César, para dar-vos as boas-vindas a esta edição do seminário do César Finks, a edição de outono do nosso seminário. Temos connosco o Vincent Tagoloni, que é o principal responsável, o senhor do César Finks, a edição do César Finks, a edição do César Finks, a edição do César que eu gostaria de me agradecer. É só porque esta sessão está importante para introducê-lo neste instante. Em seguida, em algumas semanas, pode ser a introdução. Em todo caso, temos hoje um grande prazer e enorme honra que eu acho que o professor Iussu Fadano, ministro da Universidade do lado de Montelan, que nos vem falar dos famílios rapaz, sem cargo delegado. Estamos gratos pela disponibilidade, sobretudo organizada com relativa pouca antecedência, estamos gratos por isso. Vou pedir à professora Joana Pernaleite, que além do mais é um conhecido e amigo do professor Iussu Fadano para fazer a apresentação, uma vez que há melhores condições. Convido-vos para as próximas sessões deste seminário, que vão ter lugar nos dias 16 e 30 de novembro, sempre às 15h, sempre às 8h, 5h de sala. 16 de novembro teremos Jacob Aldo, em 30 de novembro será o próprio Vincent Adelonha, e no dia 7 de dezembro será a Alice Sanzai, com os nossos primeiros amigos, com a boa colega, que virá fazer uma apresentação, uma apresentação novamente desta senhora. Para dizer mais de longas, passa a palavra a Joana, a quem agradece poderosamente pela apresentação. A apresentação é desnecessária, mas é avançante, talvez, com o colega. O Iussu Fadano é um historiador moçambicano, professor da Faculdade de Letras, é? Letras, portanto, não é? E é sobretudo um homem que atravessa a história do Moçambique, pós-plandial, com uma reflexão muito particular sobre a trajetória do Moçambique, e sobre, na qual é que esta é o momento atual. Muito obrigada, Iussu Fadano, e só para dizer que o Iussu Fadano já aqui há, não sei, há 10, há 15 anos atrás, esteve aqui connosco também neste seminário, mas nem foi a altura de voltar. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, boa noite a todos, e acho que, bom, vamos ver se conseguimos. ter uma conversa à volta da paz em Moçambique. Se há alguma coisa, penso que todos os colegas já devem ter tido essa experiência, se alguma coisa é tardível de se estudar, é a guerra. E a única razão, me parece a mim, que justifica estudar a guerra é para terminar com ela, e para que não haja mais guerra. E hoje em dia, uma mensagem destas está na televisão todos os dias, não é? Quando nós olharmos para o conflito de Israel, Hamas, Palestina, o resto dos conflitos no mundo. No caso de Moçambique, o noticiário, todas as páginas da internet, etc., está tudo cheio de informação sobre a guerra. Claro que há um grande número de discursos sobre as razões da guerra, porque é que esta guerra aconteceu, etc. Eu tenho uma... Olho para este... esta história, não é? Que sobre a guerra, da maneira como ela é contada, como sendo algo muito curto. Porque as pessoas pensam que a guerra começou há sete anos atrás, com um ataque de homens armados, não muito identificados, que atacaram a vila de Moçambia da Praia, que fica no norte de Moçambique. De facto, o ataque, o primeiro ataque me foi em Moçambique da Praia começou, no distrito, sim. Os historiadores fazem a mesma coisa que fazem os que organizam as eleições em Moçambique, não é? Como a cidade fica a 80 quilómetros, não tens votos suficientes, vais ao fim do distrito e trazes população. Então, neste caso, o ataque foi feito em Abaço e era interessante, porque todos os que estavam lá foram apanhados de surpresa. Havia sete ou oito homens, polícias, militares, polícia de trânsito, alfândega. Quando não devia haver alfândega, devia estar no rumo. Dispiram a sua roupa e fugiram. Logo a seguir, há um ataque à esquadra da polícia em Moçambique. também foi de novo algo que parece patético, porque dois homens dirigiram-se à esquadra da polícia. Um deles disse, eu trago aqui este senhor porque ele andou a bater-me e está a criar confusão. Entraram, cumprimentaram um polícia e passado uns minutos o polícia estava preso e eles saíram com as armas todas e com tudo o que havia lá dentro. Então, isto mostra, não é? De facto, a situação que nós temos em Moçambique. Já há muitos anos, nós nunca tivemos paz positiva. Portanto, condições para que não haja guerra, para resolver qualquer tipo de problema. Sempre tivemos paz negativa, no sentido em que pode não haver conflito armado, mas ressurge regularmente. Quando começou o... Antes de começar o conflito estas batalhas, houve um escritor moçambicano chamado Luís Carlos Patroquim, escreveu umas pequenas linhas num jornal, não me lembro qual era, em que ele dizia, mas essas coisas estão-se a passar no Norte, e essa guerra que vem aí, ninguém vê, é só o Iusuf. Pelo menos há alguém que lê as coisas que a gente vai escrevendo. Porquê que saiu? Porquê que ele disse isso? Era porque ninguém ligava, digamos, à situação que se estava a desenvolver no terreno, em que havia, em várias aldeias, conflitos entre a população, de um lado cristãos, de outro lado muçulmanos, de um lado, às vezes, não era só com base na religião, às vezes, era com base na etnia, e também com a origem das pessoas. Em Cabo Delgado, normalmente, nas aldeias, as pessoas classificam os residentes em três grandes grupos. Um grupo é o grupo dos donos da terra. Eles são os donos da aldeia, porque os seus pais nasceram lá, os seus avós nasceram lá, foram eles que cortaram a mata. Depois, tem os vientes. Os vientes são aqueles que não pertencem à aldeia. Vieram de fora, estão lá, mas têm que obedecer, têm que pedir terra aos donos da terra. E, depois, há um terceiro grupo, sobre o qual deveria haver muito mais estudos, de todo o tipo, que são os epotás. Epotá, traduzido de qualquer das línguas de Cabo Delgado, um epotá é um escravo. E é escravo no sentido em que não tem direito à terra, pertence a uma linhagem... Alguém na família tinha sido escravo. Ele continuou a ser escravo. Claro que, com o Estado, políticas de Estado, etc., às vezes ganham alguns direitos. Mas, ao nível da aldeia, continua a ser, digamos, dizem-me no português simples, é ninguém. Então, além deste problema, ao nível dentro da aldeia, da divisão da aldeia, temos também o problema de que, basicamente, as aldeias, a partir dos anos 80 e... Pelo menos foi a altura em que eu comecei a reparar bem nisso, a partir de 88, 90, a maior parte das aldeias começaram a receber gente que vinha do interior, do Planalto, para as zonas baixas e aproximando-se da costa. Normalmente, os que vinham das zonas altas eram chamados macondos, que é o nome que se dá a uma etnia, mas a impressão que eu tenho é que é um daqueles nomes de etnia inventado por algum padre ou por algum antropólogo, porque macondo quer dizer aquele que vive com o andone, aquele que vive lá nas alturas. E o sítio onde eles vivem tem, mais ou menos, 900 metros de altura. Há muitos mitos à volta dos macondos, que nós não vamos tratar, porque são mitos, e, a certa altura, eles começaram a descer do Planalto à procura de terra e de trabalho nas zonas mais baixas. E começou a haver vários conflitos muito sérios, quase na desembocadura do Ruruma. Quando o Ruruma começa a entrar no mar, eram grandes planícies que se inundam e que são muito boas para arroz. E quem realmente plantava arroz era a população da costa. Não havia escaramuças, eu lembro-me, nos anos 80, de ter trabalhado em alguns projetos como a ONG Internacional Oxfam, de tentar encontrar uma maneira de evitar conflitos e criar algum tipo de convivência entre esta gente. Bom, era difícil. Era bastante difícil, porque uns diziam que a terra era deles, os outros diziam que em Moçambique não havia propriedade privada da terra. Quando eles chegaram, chegaram à terra estava vazia, o que não era verdade. Todos sabiam de quem era a terra. Nós fazíamos reuniões, discutíamos, tentávamos arranjar, digamos, soluções locais com as autoridades das aldeias e da população. Isso foi andando e foi se tornando cada vez mais grave. E tudo explodiu quando a população da costa vê as suas terras tomadas pelas empresas petroleiras. Elas chegam, instalam-se, prometem mundos e fundos e, na realidade, a população fica a olhar para aquilo que estava ali a surgir e sem terem uma grande ideia do que é que iam fazer. não tinham emprego porque não tinham condições para trabalhar. Os preços das coisas subiram. Havia trabalhadores de fora, mas não a ExxonMobile, a ENI, etc., vieram e instalaram-se, houve grandes conflitos com colegas nossos, investigadores, que tentaram explicar às autoridades locais e ao governo que a legislação que existia sobre a terra não estava a ser respeitada. Havia uma senhora, a doutora Salomão, que até foi acusada de tentar criar revoltas locais quando, na realidade, ela só estava a divulgar a legislação que havia. E houve outras pessoas que tentaram. Claro que essas empresas vieram com os seus consultores, mas eram equipas de gente bastante nova que não conhecia muito aquela realidade e que tinha uma tarefa a cumprir, não é? Quer dizer, começou-se logo com a história de que era o maior jazido de gás do mundo, um dos maiores. Eu não sabia que tudo é maior do mundo. A Bahia de Pember era a maior Bahia do mundo, já é a terceira. jazidas de gás, a gente ainda não sabe muito bem quanto é cá. Sabemos que não há petróleo, pelo menos até agora. Então, com esta confusão congente a vir de todos os lados, os conflitos começaram a agravar-se. eu não não me senti nunca nas aldeias assim, claramente, indícios de que a situação já estava num ponto sem retorno, onde ia haver realmente guerra. Senti claramente que algo ia muito mal quando estava a trabalhar numa aldeia que fica mais ou menos a 80 quilómetros de Palma, uma aldeia chamada Nkonga, que é habitada por uma população que tem que 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 é uma população que veio da Zululândia no tempo dos Zulus, não é? No Mufaká, foram para Tanzania e depois vieram para Moçambique. E tem lá depois outros grupos locais que se juntaram e que vivem. E esta população é mencionada nos relatórios, nos artigos dos exploradores ingleses no século XIX. Eles vinham de Zanzibar para tentarem ir para o interior do Cabo do Rubuma porque pensavam que havia carvão. E um deles, um desses exploradores veio com o seu burro e há histórias na aldeia sobre isso. E há os exploradores britânicos diziam que vão o chefe dessa aldeia, da aldeia de Congo, colaborava com os ingleses na luta contra a escravatura, mas era um dos maiores escravistas do lugar. nós, quer dizer, essas memórias vindas da população nós não encontramos muito, mas como um dos objetivos do nosso trabalho, além de estudar a situação social, política, económica, a história das pessoas, era também contribuir para preservar a floresta, porque aquela zona tem uma floresta bastante desenvolvida, ou tinha, era das poucas florestas de pau rosa que existiam em África, mas agora, bom, tens um árvore aqui e outra daqui a um quilómetro, em algum sítio tens 10 20 árvores juntas, mas o resto foi tudo cortado, tem um preço elevadíssimo no mercado mundial, deve andar à volta dos mil dólares a um metro cúbico, portanto, dá dinheiro. Então, nós trabalhávamos com as pessoas e chegámos à conclusão que havia alguns lugares que para a população eram lugares sagrados. Esta aldeia no Conga fica no distrito de Nangado e ali havia um sítio extremamente bonito, cheio de água, com árvores, os animais, às vezes, era possível ver inofantes nesse sítio e era um sítio bastante raro, apesar de haver, digamos, empresas de safários que caçavam na zona. Bom, fomos lá, não podem ir porque há um lugar proibido, porque isto e aquilo. Então, eu disse, tá bom, vamos fazer as cerimónias necessárias. Saquei do meu cachimbo, eu na altura ainda fumava, pus tabaco no chão, fiz umas rezas e disse, agora já podemos todos entrar. Entrarmos, as pessoas foram atrás e era, de facto, um lugar que era preservado pela população porque tinha importância para a vida delas, porque ali começava um rio fóssil que saía dali e ia desaguar perto de um cimbo da praia. Tu andavas durante 3, 4 quilómetros havia um rio, depois desaparecia. 10 quilómetros mais adiante ressurgia outra vez. Iva, tentámos trabalhar com a população e aí houve um conflito. A lista das coisas que era preciso levar para a cerimónia. Cabrito, arroz, uma das coisas realmente que eu disse e não sei como é que a gente vai conseguir pedir ao nos uma ata. E agora, onde é que tu vais buscar uma ata? Ata é aquela que tem aqueles pedaços encarnados lá dentro. Onde é que tu vais buscar uma ata no meio de nangalho? Não sei como, mas já apareceu. Alguém tinha ido para mocindo ou não sei o que, viu num quintal onde havia atas e trouxe pelo menos duas. Então, organizou-se o grupo e então havia a população da aldeia, portanto, os donos da terra muçulmanos apareceram os macontos e começou a confusão. Vocês não podem ir lá para cima porque este lugar é nosso, os outros diziam que o lugar era Deus e no fim acabou por ser uma reza, quer dizer, os muçulmanos foram lá para cima, ficaram lá a noite inteira a recitar ao porão, a cantar e tal, comeram o que tinham levado e não houve mais os outros, andaram ali a ver e foram sem barato. Havia mais sete ou oito lugares ao longo do ruruma que nós tínhamos selecionado, mas não podemos trabalhar lá. Bom, claro que havia muitos outros conflitos. Um era o abate ilegal de elefantes, mas estávamos a andar assim no meio do mato e de repente vias abutres ou vias gente a sair com carne e ias lá ver o que era, era um elefante morto. Então, quem é que matou? Ah, foi um francês que fez um safári aqui. O francês já se foi embora há um mês. Ah, não, foi um sul-africano, foi não sei quem. No fim de contas tinha sido o gente da aldeia que tinha morto o elefante, não só para aproveitar os marfins, que não eram, num desses casos não era nada de grande, mas também a carne. E era incrível quando começámos a ver o preço da carne, cada cubo de 3 centímetros por 3 centímetros por 3, vendia-se por 100 maticais. Era muito dinheiro e de repente apareceu gente de todo o lado e em menos de 6 horas só ficaram os ossos do bicho e o resto desapareceu. e tentámos saber, bom, quem é que tinha morto o elefante, apareceu um senhor que era funcionário da agricultura que tinha vindo de nociva da praia com uma arma própria e que tinha sido pago pela aldeia e tinha sido pago quer pelos que comiam carne de elefante e pelos que não comiam carne de elefante. os muçulmanos não comiam a carne de elefante mas contribuíram para chamar o caçador. O caçador é o homem que veio a bater o bicho. Claro que a gente ia comunicar essas coisas à administração à evidência e tentávamos também falar com a população sobre esse tipo de práticas. A vida andava mais ou menos quer dizer eram as coisas de de costume porque em Cabo Delgado no norte de Cabo Delgado há dois períodos importantes um começa dia 4 ou 5 de dezembro e vai até março ou abril que é o período das chuvas o resto é século no período das chuvas quem manda no mato são os tanzanianos que vinham com as suas motas compravam madeira compravam já não havia rinoceronte eu andei umas semanas atrás de umas pegadas como diziam que eram pegadas de um rinoceronte fêmea e de uma cria nunca cheguei a encontrar tinha estava extinto o animal havia elefantes havia havia outros animais mas os tanzanianos faziam uma extração de madeira incrível eles vinham com as suas motas traziam televisões traziam coisas que ofereciam ao chefe da aldeia e perguntavam olha lá esse teu patrão que anda aqui a cortar madeira quanto é que te deu ah deu-me 20 mil dólares para dividir com as outras duas aldeias da zona não faz mal eu dou-te 20 mil dólares e levo a madeira que houver aqui e eles rapidamente cortavam a madeira e havia um avanço tecnológico naquela altura que eram as motosserras huscoar acho que são alemães não sei não não as huscoar ou são finlandês mas tudo bem aquilo permitia que tu cortasses tábuas não precisavas de um equipamento pesado então o pessoal recebia via trabalho pagavam bem pagavam melhor do que os concessionários e a madeira saia rapidamente para a Tanzania em botas em caminhões que apareciam e a presença do governo praticamente ali era nua não havia também não havia um posto de saúde às vezes tinha medicamentos às vezes não tinha as empresas de caça andavam lá mas quem prestava de facto o apoio à população eram os madeireiros porque forneciam transporte emprego e muita gente sobretudo os jovens que saiam dos ritos de iniciação começavam a sua vida económica trabalhando no corte de madeira sobretudo de pau preto por cortar o pau preto com motosserra é terrível parte as correntes etc então eles usavam vinham grupos não é? os indivíduos que tinham estado no mesmo grupo de de iniciação vinham e diziam nós queremos trabalhar então faziam um acordo com eles e eles cumpriam a meta à risca e trabalhavam que se fartavam a única coisa que exigiam era que ninguém da aldeia deles ou da família deles deveria saber que eles estavam a trabalhar lá e que tinham ganho dinheiro porque corria o risco de quando chegassem a casa o dinheiro ficar com a família então eles guardavam o dinheiro para começar a vida para comprar enxada catana mulher e instalar-se mas muitos não eram dali às vezes casavam-se com mulheres locais mas havia sempre conflitos à volta disso e dos cajueiros e algum alguma pessoa muito bem intencionada decidiu fazer um programa de plantio de cajueiros então o que é que aconteceu foi que os que receberam os cajueiros para plantarem eram as pessoas que vinham das zonas altas não eram as pessoas dali de baixo porque eles tinham os seus cajueiros então o que é que acontece naquela zona se tu plantas uma árvore tu passas a ser o dono da terra então o conflito foi agudizando isto para mostrar que não era assim uma coisa tão linear mas foram feitas as neiras atrás das neiras criando cada vez mais contradições de repente quando começa esta guerra não é quando há esses ataques a Moçimba eu fui para o terreno tentar ver o que é que se estava a passar e era muito difícil porque havia todo tipo de histórias de gente que tinha vindo do exterior dinheiros destes daqueles mas rapidamente verifiquei que eram pessoas locais e que era a continuação de algo que eu tinha estado a investigar mas que nunca tinha conseguido encontrar nenhuma evidência e qual era o assunto era de que havia uma série de pessoas da região que tinham ido combater na Somália e outros tinham ido combater contra os russos no Afeganistão portanto eles saíram dali foram a pé e não sei como foram mas foram e foram lá combater tentei encontrar o sítio ninguém mostrava ah é debaixo daquela árvore e a descrição dos homens era pareciam Laurence da Arábia não é rezavam juntos com uma faca aqui vestidos com aquelas roupas e tal na mosquita onde eu ia nunca os via via lá uns tanzanianos cada um aí quase com um metro e novento mas eram contrabandistas de tabaco e de outras coisas e eram chefiados portanto o dono dessa empresa era o antigo chefe do CID da polícia judiciária ou polícia criminal tanzaniana não me lembro do nome dele agora mas é um senhor conhecido ele vinha fazia os seus negócios e tinha sido o homem que tinha feito o relatório sobre a morte sobre o assassinato de Mondelã em Dar a Salão depois ele voltou a Moçambique trabalhando para uma ONG protestante quando acabou a guerra com a Rename para distribuir comida e ajuda mas depois continuou então bom quando começam estes estes primeiros ataques eu vou procurar fazer a causa nos locais onde tinham dito que tinha acontecido foi a Moçambique eram os ladrões não sabemos não sabiam muito as autoridades não queriam falar havia uma juíza que fugia por todos os lados porque ela achava que a guerra tinha começado porque ela tinha feito um julgamento uns dias antes e tinha a causa do do início da guerra tinha sido a decisão que ela tinha tomado no tribunal as pessoas diziam que conheciam algumas daquelas pessoas que eram galico mas eu fui então para muito poejo porque aí diziam que havia uma mosquita tinha sido Eric que Maria tinha encontrado uma mosquita em que as pessoas rezavam de uma maneira diferente e praticavam o islam à sua maneira tentando chegar a essa mosquita não conseguia então fui para o Chiura quando cheguei ao Chiura tive sorte no sentido em que encontrei uma senhora com quem estava a falar e disse olha estou à procura de uns miúdos que dizem que andam aí com catanas e ela disse ah eram meus desempregados tinham uma loja ali trabalhavam cá em casa na construção mas todos os dias ao fim da tarde além de rezar eles jogavam essas coisas dos brasileiros como é que chama isso capoeira mas também brincavam com catanas e facas e tal e depois um dia foram-se embora mas não havia problemas com a população não eles tinham alguns problemas entre eles com as com a congregação em termos de como rezar o que rezar o que fazer etc e eles foram fugir e depois nunca mais sobre Deus tiveram dois anos presos ou três foram devolvidos da segunda vez que eu fui à procura deles o presidente do Conselho executivo de do Chiúr que era que era da Freliu mas nesse momento já não era presidente porque tinha acontecido quando ele era presidente eu pedi para falar com ele e o senhor chorava eu saí da minha casa vivo no meio no outro lado porque as famílias pensam que eu matei os filhos deles eles vieram tiveram na cadeia ninguém os acusou de nada largaram eles vieram e desapareceram despediram foram para Tanzania não foram mortos é o que a família diz bom isto de andar à procura de onde é que tinha começado a guerra foi muito difícil outros diziam os do Conselho Islâmico diziam não a guerra começou em Nangade eram os indivíduos paquistaneses ou vestidos como paquistaneses que vieram e andaram pela província toda a pé havia N teorias sobre o assunto o que se sabia claramente era de que havia uma série de gente insatisfeita e cada vez mais insatisfeita com a forma como as coisas estavam a ser governadas e todas as contradições antigas criavam ainda mais problemas primeiro problema a luta armada de libertação nacional quando acabou a luta armada em 74 as pessoas saíram dos campos de refugiados na Tanzania e a FRELIM dividiu-os em dois grupos uns que estavam que tinham vivido em campos controlados pela FRELIM e outros que tinham vivido em campos controlados pelas Nações Unidas pelo lado o tratamento foi desigual depois as pessoas foram mandadas para distritos que não eram seus as pessoas queriam ir para as suas antigas casas as antigas moradas e a FRELIM disse não senhor vocês vão para o distrito tal 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 então houve problemas terríveis porque tu tens uma conda a ir viver numa zona moani e terras e outros conflitos nunca mais acabavam havia também os campos de reeducação porque as guerrigas não são bem um passeio no parque quer dizer há mobilização mas a mobilização é sempre complementada pelo pau se tu há um exercício de força quando eu fui estudar a guerrilla pensava que era um mundo novo toda a gente as relações de produção tinham mudado toda a gente se entendia bem quando começaram a falar de torturas assassinatos e outro tipo de coisas percebi que o guerrilheiro não é só peixe na água mas tem que produzir a água onde ele vai nadar e para produzir essa água tem relações boas com as pessoas mas também usa a força e então isso se notava em todos os distritos e houve todos esses projetos grandes projetos de desenvolvimento etc que não deram nada e sobretudo as pessoas tiveram que sair das suas casas e ir viver para zonas que não eram suas na costa a coisa ficou mais ou menos estável porque havia os aldeamentos feitos pelo exército português aquelas aldeias algumas delas tinham mais de 500 anos e não havia muito tremor por ali e as aldeias da costa faziam um trabalho bastante interessante na economia era que naquela altura não havia quase nada para comprar e vender eles traziam da Tanzania e de outros lugares e trocavam vendiam traziam coisas para vender no interior compravam cereais traziam peixe e por exemplo na aldeia de Pangano era possível comprar café rádios tu quisesses porque vou ter um centro comercial importantíssimo uma praia lindíssima mas também várias aldeias ao longo dessa zona da costa então com o surgimento do 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 as coisas começaram a ficar cada vez piores a guerra começa a agravar-se e nós começamos a ver que quem dirigia a guerra era gente conhecida e havia muita informação na rádio de que houve um ataque aqui um ataque ali lembro-me de ter ouvido um ataque a um grupo de uma empresa portuguesa que estava a ir para o acampamento do da Exxon mobile e foram atacados e telefonaram diretamente para uma rádio em Lisboa eu eu ouvi aquilo rapidamente liguei para os meus amigos em Lisboa a dizer sabe o que está a passar não então rua fujam daí depressa e eles de facto saíram e depois houve um grande ataque a um símbolo e pouco a pouco foi-se sabendo o nome do do chefe da organização interna deles e de novo é a mesma coisa se tens um grupo de guerrilha não surgiu de nada eles devem se ter preparado e conheciam os sítios soube-se um pouco mais quando eles raptaram duas freiras italianas não italianas não brasileiras duas freiras brasileiras em Mociumba da Praia e esse rapto foi elas foram muito bem tratadas e a razão porque elas foram raptadas é de que havia um acordo delas com os machamados de que ninguém fardado ou ninguém com equipamento militar podia entrar na igreja o azar foi que havia um senhor da eletricidade de Moçambique tinha botas parecidas com os dos militares que se refugiou na igreja por algum motivo porque estava a chover ou não sei o que e eles viram e então entraram para saber onde estavam os os soldados e elas explicaram mas foram levadas e quando chegaram ao acampamento deles perto da vila de Moçambique encontraram gente conhecida um disse ah senhora ou irmã que tristeza o meu filho gostava tanto de ir à sua creche todos os dias o outro vendia panos e depois o bispo Dom Luís um bispo brasileiro conseguiu negociar e essas senhoras foram libertadas hoje em dia a situação da guerra eu acho por mim que não tem não há solução militar todos os desabrirem os jornais ou internet hoje vão encontrar notícias como soldados na zona operacional norte queixam-se que não recebem salários já há cinco meses não recebem subsídios de não sei o que não há comida nos quartéis não há o o PMA o Programa Mundial Alimentar vai cortar cem mil toneladas de ajuda alimentar porque não tem fundos e a mesma coisa do lado do governo matámos tantos terroristas matámos o chefe dos terroristas etc e ao mesmo tempo há notícias tem que se ter muito cuidado com a informação no meio da guerra porque quando acabaram de quando disseram que tinham morto o Ibn Omar está bom quem viu quem não viu não havia assim havia umas fotografias a preto e branco e de repente começou a correr o boato de que ele tinha sido capturado e ficou nas mãos dos rlandeses e disse alguma coisa como o meu chefe é fulano de tal e hoje encontrei na internet uma notícia a dizer que ele tinha dito que quem quem era o chefe dele era o grande soltão com os grandes os grandes conflitos que há em Moçambique neste momento com o presidente etc começaram logo a dizer que o grande soltão era o presidente que era macon e que queria conquistar a costa etc deve ser boato agora estamos a falar do exército o exército está mal equipado claro que tem apoios vários não é mas desde que o chissano entrou no poder o exército não recebeu grandes apoios nem grandes investimentos nós temos bons militares mas para combater tem que ter condições se um sul-africano é ferido é tirado imediatamente de helicóptero ou um ruandês mas se for um soldado moçambicano vai de carro até Pema então há muitos desses problemas operacionais sérios e eles são eles conhecem bem o terreno mas há todos esses boatos já que estavam lá os russos e os russos foram embora os da como é que chamava da Wagner foram-se embora porque foram mortos não é não há a evidência de um morto de Wagner lá o aquele nosso colega do o Alec Wins foi falar com o cozinheiro do Putin o chefe lá e ele disse é para dar-me duas fotografias e eu dou-te um prémio nem que seja de um morto e eu estava a trabalhar nisso em Cabo Delgado Alex 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 do embaixador inglês em Moçambique e agora trabalha no no Instituto Inglês eu conversei com vários locais e um deles disse olha a melhor operação que nós tivemos foi com os russos fizeram levantamento tinham drones tinham todo o tipo de equipamento e foi na altura das eleições que eles chegaram fizeram levantamento de tudo aqui eu tinha um umas máquinas onde podia ver o que eles estavam a fazer estavam em comunicação comigo só que o Maputo nunca respondeu quando o cão e o gato não se dão há sempre problemas quem era o cão e o gato tem que se escolher entre os Estados Unidos e a União Soviética e certamente que a Rússia a Rússia sim sim a Rússia os restos então aí eles tiveram que escolher e foram sem volta Moçambique recorreu aqui a algo que é usual que é Mercenários mercenários ingleses com passaportes britânicos sul-africanos zimbabueanos e alguns deles já velhos conhecidos da Frelim porque tinham trabalhado com a Frelim na guerra contra a Renan o Dick bom então esse o Dick a capa deles é que eram uma força para combater caça furtiva nos grandes parques sul-africanos que eram soldados e começaram a trabalhar e fizeram quando começou a ofensiva sério dos machababos eles ajudaram a parar com a ofensiva sobretudo quando os machababos estavam a chegar a moeda utilizando um algo que é proibido internacionalmente ou é uma coisa cinzenta que é Mercúrio Branco em Pemba desapareceram todas as garrafas de gás vazias eles abriam as garrafas punham aqueles produtos lá dentro ferro pregos etc tapavam punham um cartucho algo para explodir e atiravam nos sítios onde havia muita gente a tentar assaltar aldeias porque aí começou a guerra de todos contra todos não é quer dizer a população fugia uns tipos de uma aldeia iam lá para roubar o que eles tinham deixado de ficar e à volta de moeda eles deitaram muitas dessas bombas e morreu muita gente era muito difícil de saber quem eram de onde vinham etc e uma das minhas fontes era alguém que era um imã que tinha trabalhado nos campos onde eu vivia e ele o trabalho dele nessa altura era fazer enterramentos fazer os funerais era horrível mas ele dizia eu já entrei gente do sul gente do norte gente da minha aldeia e pá está toda não é só não são só os machabados não são só moanis ou não são só muçulmanos tem tudo de todos os lados e a repressão da parte da nossa tropa era muito forte então a guerra foi continuando e neste momento estamos como estávamos não é quer dizer o governo diz ah nós já controlámos a guerrilha não têm bases permanentes estão separados em pequenos grupos espalhados por todos os lados eu pergunto eu que não sou soldado mas a natureza da guerrilha é essa é formar pequenos grupos espalhar por todos os lados há dias diziam que eles estavam concentrados no norte agora dizem que estão a descer para o sul e além disso há grupo em Metuj de Metuj a Pemba de Barco é a meia hora Metuj é que é uma aposta sim aposta abaixo da Pemba um pouco a norte de Pemba um pouco a norte de Pemba também é rápido mas de Barco é mais rápido ainda e um dos primeiros ataques que houve e que nunca foi reportado assim foi contra um colega nosso o Rocho Leão o Rocho Leão exatamente eles entraram de Barco atacaram o Rocho e a mulher escaparam e eu dizia que bom vinha gente de todos os lados polícias investigadores e tal mas os únicos que sabiam o que estavam a tratar eram os americanos e que ele achava que eram Mashabab que estavam que entraram ali por algum motivo então a situação militar Mashabab Mashabab é o nome que a população dá é este grupo Mashabab quer dizer jovens então o a situação todos os dias piora algumas vantagens aqui mas piora do outro lado e eu acho que uma das coisas que está a ser feita e é terrível é além de das mortes não sei quantos mil há quem diga que já morreram 10 mil outros dizem 5 mil há 3 mil crianças pessoas deslocadas mas o termo exato para para o que se está a passar em termos da população é um conceito que era usado para nas guerras de 1800 1900 em Moçambique se chamava poderias a população estava a correr de um lado para o outro e é um pouco isso que acontece não é e o governo na contrapropaganda se olharem para a televisão moçambicana etc eles dizem se eu fosse ir até ao mar e que vou terminar quantos minutos é que me toca temos duas horas no pessoal aqui é uma comida moeda se tu entras por esta estrada aqui e vais para o interior e não está aqui uma outra aldeia mais ou menos aqui e é muito difícil de entrar quando chove não há tens que andar com uma bulldozer a puxar os carros meluco é um sítio onde eles foram os machadados foram avistados onde um colega nosso historiador famoso porque deu o nome à moeda moçambicana notical o Zé Loureiro ele tinha tinha lá uma empresa de safari dele que neste momento está parada mas eles passam regularmente por aqui porque aqui há muita e neste momento eles estão a descer para o sul sabemos que o exército sul-africano está aqui em Macomia e em Mangá os os rolandeses andam por aqui o que vai acontecer na minha opinião e esta zona de segurança começa aqui em Palma e vem aqui até no cima da praia isto vai ter um soldado por metro e um sistema de defesa para permitir que as operações se façam no mar e em terra eu não estou muito crente de que vão arrancar com o projeto que está parado neste momento ainda este ano ou no próximo ano porque a situação militar é de facto muito periquilitante e também no mar não é quer dizer neste momento Moçambique Moçambique está a exportar gás que é capturado por uma plataforma no mar que é um projeto da EMI e as outras empresas estão a falar que provavelmente vão fazer o mesmo e os franceses estão a tentar construir o acampamento para fazer o trabalho interno mas aí vai haver vários problemas porque a maior parte das empresas pararam de trabalhar tem que recomeçar etc e há sempre uma questão de preços e aí vai haver discussões sérias e o relatório que foi feito por um investigador francês que tinha sido um antigo dirigente da Cruz Vermelha etc em resumo o relatório diz que o projeto para avançar tem que ter segurança garantida e que os direitos humanos e os direitos da população devem ser devem ser respeitados isso é algo fácil de dizer mas muito difícil de fazer eu tenho estado a discutir com alguns soldados a dizer então quando falas comigo estás de acordo com que é preciso não andar a bater respeitar os direitos humanos etc eu digo olha o professor devia estar comigo porque quando estamos num combate e o inimigo mata dez dos meus homens e corta lhes a cabeça como é que eu vou controlar o resto do meu pessoal não é possível então este tipo de violência gera cada vez mais violência e é por isso que eu acho que é importante parar parar a guerra para terminar eu só queria dizer o que disse um brigadeiro general ele chama-se João Carlos de Bastos Jorge Gonçalves ele é da Força Aérea Portuguesa e agora ele está a desafiar a missão da da eu eu termoso algo assim é o nome da da instituição das da União Europeia que está a apoiar o upgrading do exército a formação de fuzileiros etc e eu disse o seguinte a solução não é não é unicamente militar mas temos de encontrar uma solução integrada e ele continua a falar nessa solução integrada em que ele diz fundamentalmente que o que é preciso é estudar e compreender a população os seus anseios os seus desejos etc isso todos nós sabemos o e sabemos o que é que a população quer agora a população nessa zona aliou-se ou apoia o movimento de guerrilha agora com as eleições estamos a ver que o cancro está espagado pelo país inteiro quer dizer há uma desconfiança do governo há um não as pessoas não acreditam o governo que tem que não não entrega aquilo que ele é suposto com o governo de fazer e os abusos de poder as mortes as torturas etc no norte eu não não vou entrar nisso porque para mim torna-se extremamente difícil de recontar essas histórias de pessoas que foram que caíram na mão de um soldado ou algo a mais simples e que dói mais é do que eu estava a falar com uma senhora que conhecia e ela disse bem pá tive problemas hoje de manhã e com o soldado mas o que é que te aconteceu eu estava aí para o serviço ele mandou-me parar e quis-me revistar e tocou em mim tocou nas minhas coisas e eu ela pegou no telefone e ligou para o serviço a dizer chefe já venho e tal então o outro ficou assim não continuou então virou-se para ela e disse nessa barriga onde tu levas as bombas para os teus amigos mas chamados também podes levar o meu filho isso é uma coisa extremamente violenta então a situação nos campos de onde estão os deslocados é terrível depois tem que se juntar isto além do medo além da insegurança é preciso falar da corrupção muitas vezes para tu saíres de uma aldeia e ires para outra tens que pagar 100 meticais 100 meticais é muito dinheiro para uma pessoa que não está a produzir e tens que pedir dois três documentos tipo guias de marchas antigamente para andar então ali claro que as pessoas depois têm um montão de estratégias não é? do género quando vem ah sabes eu não tenho não tenho cadeira de rodas e começo a ver se vou ajudar a arranjar uma cadeira de rodas e descubro que o senhor tem três e tem carros de aluguer etc então há N maneiras que as pessoas encontram de sobreviver e há estes grandes projetos de rubis de areias pesadas de grafite etc mas o que as pessoas locais queixam é que eles não encontram empregos nessas unidades porque não são selecionados porque não têm a formação e pedem para serem formados a situação da saúde e da educação é terrível agora é preciso também ver de que eu vou terminar a informação que sai é extremamente cortada estes machababos já mataram tantas centenas de pessoas entre essas centenas de pessoas mataram cerca de 500 imamos das mesquitas porque mas quando se fala de islam mesquita é tudo mas quando tu falas por exemplo do cristianismo há igreja há catedral há um um pequeno sítio no caso do islam tudo é mesquita mesmo um pequeno centro de reza onde as pessoas se encontram é considerado mesquita e isto ficou muito claro quando foi o ataque os machababos fizeram em Nampula eles desceram passaram entraram na província de Nampula e mataram uma freira que tinha 90 e tal anos que estava doente estava num mosteio mas antes de matarem a senhora eles tinham entrado num bairro musulmano mataram um imam e queimaram a aldeia e essa informação quase que não circulou então o que é que eu qual é o meu o que é fundamental neste momento é parar a guerra e há sinais de conversações de tentativas de conversações mas quando se trata de paz normalmente a melhor posição que nós temos é de ajudar e estar calados porque sempre há manobras de um lado e do outro e se nós olharmos para o processo de paz com a Arnã sabemos o que é que custou mortes e tiros e etc acusações mútuas então aí é preciso fazer esse trabalho e a população também começa a ficar cansada eu não vou ler este conto que distribuí porque acho que explica bastante bem o que eu estou a tentar dizer não é fundamental as pessoas pensam que trabalharam para alguma coisa lutaram têm direitos ao fruto do seu trabalho e no fundo o fruto do seu trabalho aqui é representado pela Maria pela filha de Deus e a filha de Deus foi entregue em casamento ao Leopardo que é o guerrilheiro e então basicamente o que está a acontecer em Cabo Delgado e em todo o país há esta queixa de que os que estão no poder os que têm armas os que são polícias os que são segurança têm tudo eu conheço uma pessoa que eu estava a apoiar para ir estudar medicina e essa pessoa virava-se para mim e dizia eu não eu quero ser polícia porque em seis meses eu tiro o curso e já começo a ganhar dinheiro como é que vais ganhar dinheiro fazendo negócios hoje nem disse tu vais parar a cadeia de se for apanhado então esta é a situação se eu posso perguntar a ideia que a gente tem quando tu falas é que isso é uma subnovação interna não é? e que como é que tu vês uma negociação com que grupo porque a ideia que nós temos é que não há há foco de sublação interna a ideia que a gente tem é que os grandes projetos deviam de certa maneira desorganizar uma ordem que estava organizada não havia Estado formalmente estabelecido e quando o Estado aparece este Estado que protege os grandes projetos isto perturba uma ordem e que agora isto é um processo que é difícil falar tanto quanto tu me dizes não há liderança não é? Há uma liderança é preciso não esquecer que estamos a falar de sociedades matriminares dois quem tem um poder nessas sociedades são as mulheres claro que trabalham muitas vezes para o para o seu irmão mas elas têm poder também há ao nível da ao nível das estruturas locais dos reinados antigos que lá estão continua a haver as suas estruturas e quando há conflitos com o Estado são esses chefes que entre aspas chamavam regos dos reis que se manifestam agora o que é que o governo fez? foi ali à zona de Pangana e Sanga tirou 10 mil pessoas de um dia para o outro porque era a zona onde os machababos apareciam mais vezes muitas vezes chegavam e compravam a população dizia nós vendemos peixe a eles e comida porque eles nos obrigaram a vender então há uma ligação forçada ou não com as pessoas e por exemplo nessa estrada tem um colega que viaja regularmente de Femba que passa por Metus até ir a Kissanga apanha o barco para ir ao Ivo e ele diz que a maior parte das aldeias onde há militares do governo não há população onde há população não há militares do governo então tens pequeno tens uma série de conflitos deste género e a forma de resolver isso é exatamente trabalhar com as comunidades com o resto das comunidades com os chefes que existem não é e fazer um plano em conjunto com eles um padre me dizia assim sabe o problema um padre sim algo o problema aqui é que este governo não tem inteligência que eu ia ser mal criado ia perguntar acha que são todos tão burros e o senhor disse não fiz a pergunta claro de vez em quando sou bem educado e mas sabe senhor padre eu sou filho de caçadores eu também costumo caçar toda a gente aqui na província sabe quando a gente precisa de informação essa inteligência que está a dizer é com o povo que a gente fala é com os camponeses que tu falas eles dizem olha passou ali o elefante cuidado não vais para ali porque está ali um polícia sabem e contam e dizem não 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 vais para ali porque não é um bom sítio então se tu não tens se tu não reforças essa cooperação com o povo vais ter grandes dificuldades é isso que este piloto este major general português está a dizer que é preciso efetivamente trabalhar com a população e ter uma uma relação positiva com a população isso significa respeitar as estruturas e as práticas dessa gente e reconhecer só para dar um 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 exemplo na guerra da Renamo o de La Cama uma das coisas que pedia era a tal escola que a família dele tinha perto de Manica uma espécie de missão ele dizia que queria de volta nunca lhe foi dado ele morreu e o governo entregou aquele terreno aquele território como propriedade privada ao seu pai mas tu não podes fazer isso para todos os regulados de Moçambique quer dizer tu tens que encontrar uma forma de integrar estas autoridades administrativas que são e de trabalhar com eles um dos reis ali disse-me um dia o seguinte disse olha lá porquê que o governo está a negociar com os americanos ele disse porque eu sou o governo ele disse não aqui quem manda sou eu há 500 anos que nós mandamos naquela beia que tu disseste o nome que eu voltei a esquecer na beia de Tugué ele disse não eu posso negociar com eles pago imposto ao governo eles pagam imposto ao governo e vou dividir com eles ele disse isso é uma muito boa ideia mas sabe uns amigos seus tentaram fazer isso há 300 anos atrás eu disse aonde nos Estados Unidos da América os índios americanos tentaram nas suas reservas fazer contratos com as empresas de petróleo só que as empresas de petróleo enriqueceram e as reservas agora são sítios de bebedeira de outras coisas e os índios têm os seus problemas sérios sociais de saúde etc ele disse já aconteceu sim está bem vamos estudar e ficámos por aí então é isso a coisa que é importante é discutir e discutir constantemente os problemas também com a população porque se não há um debate bom estou a pensar só em cabo delegado nas zonas de guerra mas com estas complicações que estão a surgir no sul e com a intervenção da doutora Graça Machel de que é preciso que os militantes da Freolim não é os militantes da Freolim é todo o povo é preciso haver uma espécie de Estado Gerais distrito por distrito ou posto administrativo por posto administrativo e tentar resolver os problemas e tomar estas eleições autárquicas que aconteceram como um sinal de como a situação está degradada em cabo delegado a Freolim ganhou em todos os distritos em todos os locais onde houve houve eleições ganhou não vi até agora nenhuma crítica digamos de que tenha havido supervisão ou de gente que apanhou dados diferentes isso ainda não vi pelo menos da informação que tive então esta guerra vai continuar por muito tempo havia um escritor britânico quando houve aquele grande ataque a Palma ele dizia que isto parecia uma situação e ia se desenvolver como uma situação que tinha se desenvolvido na Nigéria quando mataram o Saroviva que é Saroviva sim então pode ser que pode-se desenvolver como isso e se o governo não resolver os problemas que a população tem e os problemas que a população tem são claros acesso à terra acesso à água por exemplo até o acesso ao mar dos pescadores está limitado a Ani marcou zonas onde eles não podem andar prometeram dar barcos mas aquela gente não tem saber e técnica e sabedoria suficiente para operar aqueles barcos com aquela tecnologia não é? quer dizer não não são os vetores sociais para usar a tecnologia depois para treinar mandam os jovens nós temos tantos estudos que foram feitos em Nampula pelo Jeffrey e pelos outros sobre a relação entre camponeses e jovens na transmissão de conhecimento isso não não pega quer dizer não é? e então temos um um problema sério que tem que ser resolvido e suponho que se formos ter algum benefício há de vir do gás há um exemplo e termino já há um exemplo com a exploração de gás em Mbana em Teman Panda e aí epá aquilo produz mas o benefício para a população não é muito grande por outro lado há uma série de eu li um desses artigos aí da BBC em que eles diziam que quer dizer há escapa gás de algum sítio morrem plantas etc e o resultado o benefício para a população é bastante pequeno eu entrevistei uma médica que trabalhou nesse projeto e ela dizia que todos os dias de manhã tinha 100 mulheres a dizer doutora diz lá que eu estou bem de saúde para não me tirar em um emprego então mesmo que a pessoa tivesse alguma condição que ela dizia assim apta para o trabalho então ela foi protestar junto da direção sul-africana da empresa e o diretor sul-africano da empresa disse olha há fundo para ajudar essa gente há tudo isso mas isso é controlado pelo gerente moçambicano e tu sabes o que acontece com isso o tal gerente moçambicano depois foi para a LAM e esteve envolvido nos casos de corrupção da Embraer ok acho que levei um pouco mais de tempo mas estou disponível para qualquer questão de corrupção